Do batom ao remédio, do alimento à mesa à pintura dos automóveis, tudo passa pela indústria química, setor que responde por cerca de 2,5% do produto interno bruto brasileiro, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país. O faturamento líquido total da indústria química brasileira deve chegar esse ano a quase 120 bilhões de dólares, cerca de 10% maior que o registrado em 2016. A maior parte desse valor está na produção de químicos de uso industrial e farmacêuticos, resultado que coloca a indústria química nacional entre as 10 maiores do mundo. Nós temos tudo o que é necessário para sermos relevantes e competitivos. Abundância de matérias-primas de origem fóssil, vegetal e mineral, mercado consumidor de porte, parque industrial completo com liderança regional em diversos setores. Todas as grandes empresas químicas mundiais estão industrialmente presentes no Brasil. No encontro anual, que reuniu cerca de 600 executivos da indústria química, representantes do governo, parlamentares e pesquisadores, foram entregues medalhas para estudantes vencedores da Olimpíada Brasileira de Química. O ministro de Minas e Energia afirmou que o governo está buscando soluções para ampliar a oferta de gás natural, fundamental para o desenvolvimento do setor. O Brasil saiu de uma insuficiência de gás para logo, logo a gente poder virar exportador de gás. O nosso mix de gás boliviano, de produção nacional, de gás do pré-sal, de GNL a preços competitivos como acontece no mercado internacional, essa riqueza toda e com a velocidade e a qualidade dos leilões de exploração que nós estamos tendo no Brasil, sem dúvida nenhuma o Brasil vai se tornar um dos grandes players produtores de óleo e gás natural do mundo. O presidente Michel Temer destacou os avanços em um ano e meio de governo e afirmou que para o Brasil entrar definitivamente nos trilhos, precisa simplificar as regras tributárias e aprovar a reforma da Previdência. É preciso fazê-la agora na Câmara dos Deputados para, na sequência, realizá-la no Senado Federal em fevereiro. E, entretanto, se me permite, eu quero até dizer o seguinte como argumento, de vez em quando dizem que a reforma Previdência vai prejudicar os trabalhadores. mentira, é falso, porque não atinge os trabalhadores do setor privado. Em primeiro lugar, porque 64% dos trabalhadores brasileiros da iniciativa privada ganham de um a um meio salário mínimo. Não há uma dicção sequer da reforma previdenciária que os atinja. Segundo, alguns dizem assim, e até pessoas graduadas, mas vocês querem tirar a minha aposentadoria daqueles que estão aposentados. Não há isso, absolutamente nada disso. Em primeiro lugar, não se tira a aposentadoria de ninguém. Terceiro ponto, quem já adquiriu o tempo necessário para se aposentar, já tem direito adquirido. Aposente-se agora ou aposente-se daqui a 10 anos. Aposente-se agora ou aposente-se agora ou aposente-se daqui a 10 anos.